Prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo do Sul do Brasil 54 mil reais em prêmios Inscrições www.premioagriculturafamiliar.jor.br Participe Patrocínio Itaipum Binacional BRDE Cressol Sicred Ficenge Fetaep Senji Paraná Governo Federal MDA Emater Paraná Fetag Rio Grande do Sul Apoio Institucional Grupo Educacional Uninter Federação Nacional dos Jornalistas Sindicato dos Jornalistas do Paraná Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina Sistema OCEPAR Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul Realização Unidade de Coordenação de Projetos ONU-FAL Região Sul do Brasil Apoio E aí www.mao.com